Se alguém quiser tirar o Kingsman, elas precisam estar planificando algo grande. Alguma tipo de organização imenso. O Odoho do Circo. Misty Miss. Dê tiento para os Kingsman. Eu tenho um pouco de situação de Angstare n Williams. E depois o protocolo do Denon. Vamos começar. Kingsman o círculo dourado. 28 de setembro nos cinemas em 3D